É Tia Anastácia! Vamos aí, do primeiro disco, que tá na voz do André, a música dele. Simbora! Boa noite, rapaziada! Satisfação! Que alegria, pô! Obrigado! Oh, Madalena, doce vida pena, pena de pau, da mão que encena, e nessa confusão, eu fui parar na lua e voltei de camburão. Mada, 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 Madalena, esse me dá pena, ô neguinha, pena de pau, da mão que encena, e nessa confusão, eu fui parar na lua e voltei de camburão. Mada, 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 M Fico sempre curioso pra entender O que é que isso quer dizer Que Deus me proteja É que eu preciso saber É que a verdade do universo Se resume em conseguir se conhecer Madalena Vê se me dá pena Pena de pavão Da mão que encerra E nessa confusão Eu fui para a rua E voltei de camburão Será que isso é normal? Será que é normal? Eu vivo todo dia A agonia de tentar me conhecer Salve, salve, Andrezinho Viva o Tia Anastácia Salve, salve Salve, salve, Andrezinho Salve, salve, Andrezinho Salve, salve